Música Manhã desta quarta-feira o Botafogo venceu o Atlético Monte Azul aqui na cidade de Monte Azul Paulista por 4 a 2 neste primeiro jogo treino preparativo para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D lembrando que o Botafogo só volta a jogar oficialmente no dia 7 de julho contra a equipe do Lajeadense lá no Rio Grande do Sul técnico Ivan Baitelo gostou da atuação na manhã desta quarta-feira aqui diante do Atlético Monte Azul? Foi boa, acho que a ideia do trabalho era essa, era dar ritmo para todo mundo, fizemos aí um exercício distinto um tempo para o outro mas é uma movimentação que nós fizemos na semana em relação a algumas mecanizações ofensivas aconteceram tivemos situações, não só pelo primeiro placar, mas pelo tempo todo mas o propósito e o objetivo que nós queríamos de ter uma competitividade no trabalho queria uma situação diferente do treinamento e sim de ter um adversário e saber que uma próxima de jogo para que eles tenham aflorado esse sentimento foi atingido, então para a gente foi bastante benéfico Depois de duas semanas de treinamento físico forte, agora começa já uma semana com dois jogos treinos nessa semana, joga sábado novamente contra o Monte Azul em casa e depois na próxima semana dois jogos treinos importantes contra a equipe do Oeste que é uma equipe que disputa a Série B do Brasileiro A ideia é que fizemos uma preparação diferente para o primeiro jogo, que foi rápida, que tínhamos que fazer e depois tínhamos aí cinco semanas para trabalhar e a ideia era você intensificar primeiro a parte física e depois mesclar as duas situações para quando chegar já nessa semana e na semana seguinte você enfatizar mais a parte tática e a parte técnica e o que nós somos, o que foi traçado está sendo cumprido fizemos esse primeiro trabalho contra o adversário, sábado temos outro depois temos o Oeste em duas oportunidades que é importante você ter esses trabalhos para poder observar alguns atletas fizemos uma formação diferente hoje, devemos fazer diferente no sábado para que a gente possa definir próximo da estreia, a equipe que faça a estreia no último jogo contra o Oeste então a ideia é essa, dar hit para todos, para que todos possam colocar em prática a assimilação do trabalho e que nós possamos deixar todo mundo em condição bem próxima e ideal de jogo Oi Ivan, alguns jogadores contratados, o caso do goleiro Fábio ficou em Ribeirão treinando o Henrique Dias veio aqui para Monte Azul, mas só trabalhou fisicamente enquanto isso, alguns jogadores que você começa a dar espaço, o caso do atacante Caio Gardim fez mais um gol hoje, é bom para você ter opções tem o Henrique que chegou, tem o Caio Gardim, tem outros jogadores também É, a ideia é essa, acho que o Caio tem muito potencial, o Naô fez um trabalho bom também que tem demonstrado e fazendo a semana intensa o Fábio já deve ser aproveitado no próximo trabalho, uma parte dele o Henrique é mais para a semana que vem mas a ideia é essa, que a gente possa qualificar então os atletas estão chegando para qualificar, para colocar os que estão aqui ser sabedor que tem, procurar seu espaço e cada dia trabalhar com mais intensidade para que procure e quando tiver a opção e a condição de fazer, fazer seu melhor então a ideia é qualificar e os atletas, é o que eu sempre falo para eles a resposta é na semana, independente de nome, independente de condição aquele que se mostrar melhor na semana é aquele que vai ter oportunidade de iniciar Ivan, nessa semana você deve ter a presença de mais alguns reforços mais alguns reforços você deve receber ainda durante esses próximos dias é, a ideia é que chegue mais dois atacantes chegue mais um meia e mais um zagueiro para compor o grupo tem a situação do Daniel, que tem algumas situações para ele ele é sabedor disso, ele está trabalhando focado no trabalho em relação à Série D mas é um atleta que, pela competição que fez no Campeonato Paulista é natural que surgem algumas especulações e o próprio atleta é sabedor que pode ter outra condição então, se tiver essa situação, temos que repor pelo setor também mas a ideia é que chegue mais esses quatro ou cinco atletas para que a gente possa qualificar o grupo e fazer esse grupo aí competitivo e que nós possamos aí, todo mundo junto, buscar o objetivo final nosso que é a classificação Tá aí, então agradeço ao técnico Ivan Baitello mais uma vez aqui do estádio Otacília Patrícia Arrui e na cidade de Monte Azul Paulista é tudo Rogério Morotti para a TV Botafogo Música